No Superior Tribunal de Justiça estão em julgamento processos de pelo menos seis assassinatos de profissionais da imprensa. Os detalhes você acompanha agora na reportagem de Mara Martinez. Informar o cidadão, ir até onde a notícia está, apurar os fatos, estas são características do trabalho do jornalista. O que poucas pessoas imaginam é que essa profissão é uma das mais arriscadas. Segundo a Organização Internacional Repórteres Sem Fronteiras, 86 jornalistas morreram por causa de seu trabalho em todo o mundo em 2007. O Brasil também tem suas vítimas. Só aqui no STJ há processos referentes a pelo menos seis assassinatos contra profissionais da imprensa em julgamento. De acordo com o Comitê de Proteção dos Jornalistas, em todo o país, desde 1992, 16 jornalistas foram mortos por conta do trabalho. Dos acusados pelos crimes, 75% ficaram impunes, 26% tiveram algum tipo de condenação, 63% dos suspeitos eram ligados a alguma esfera do governo e 31% a grupos criminosos. Nós preferimos pensar que isso são casos isolados. Obviamente não se nega que há um caso ou outro em que possa haver essa influência. Mas no momento em que nós passarmos a acreditar que essas influências são frequentes, elas são rotineiras, nós estamos fazendo cair por terra a imparcialidade do julgador, que é condição essencial para que o poder judiciário é eficaz, coerente. A lei de imprensa que regula a liberdade de manifestação do pensamento e de informação foi criada em 1967, época em que a ditadura estava no seu auge. Mas em abril de 2009, os ministros do Supremo Tribunal Federal concluíram que a lei era incompatível com a democracia e a consideraram inconstitucional. Quem é que decide hoje sobre crimes de imprensa? É um juiz singular, um juiz sozinho, espalhado por mil comarcas brasileiras e cada juiz vai decidir conforme a sua própria cabeça. Não há uma uniformidade, uma unicidade para se tratar cada processo segundo normas gerais. Resultado vira uma bagunça total. Cadê o direito de resposta? A gente sabe que hoje as próprias leis vigentes, notadamente a própria Constituição Federal e o Código Civil, sem falar até o Código Penal quando necessário, por si só, no nosso entendimento, já resolvem esse vácuo jurídico. Talvez um ou outro ponto ainda possam merecer uma atenção do legislador e aí sim uma adição de uma nova lei. Mas jamais a recriação dessa, vamos chamar assim, famigerada lei de imprensa. Porque isso também é nocivo não só aos veículos, mas também aos jornalistas. Portanto, em nada contribui para boa informação à sociedade. Mas essa discussão, tanto no judiciário como no legislativo, não tratou da questão da segurança do profissional, que está no cumprimento do seu dever. Para a Abraje, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, jornalistas sempre tiveram na mira dos detentores do poder neste país. O jornalismo, a reportagem investigativa, aquela mais profunda, que exige que o repórter vá até determinados lugares onde o Estado, às vezes, não está presente, embute risco e, por isso, os profissionais devem ser treinados. Muitos já são, alguns ainda não. Quando você tem 16 jornalistas sendo assassinados em um ano por conta do seu trabalho, do exercício da sua profissão, é uma marca que não orgulha ninguém e que, sobretudo, priva a população de ter o bom jornalismo a serviço do progresso e do aperfeiçoamento da democracia. Alguns especialistas acreditam que a responsabilidade sobre a segurança dos profissionais é exclusiva do veículo de comunicação. Inclusive, deve ser observada a questão da responsabilização, como, por exemplo, no caso da morte ou de lesão à integridade física do profissional, no exercício da sua profissão. Que o próprio veículo, se demonstrado que ele não promoveu o recurso de segurança necessário, ele pode vir a ser responsabilizado. Quem já correu riscos afirma que cabe ao profissional avaliar até que ponto vale a pena se expor pelo trabalho. Tudo que eu faço dentro da Folha, por exemplo, é acordado, devidamente pautado, combinado com vários níveis de chefia, vários níveis de fotografia. Você está sempre trabalhando em equipe e sempre trabalhando com algum tipo de proteção, até uma proteção física. Por exemplo, quando eu fui para a Venezuela, A Venezuela está muito rachada entre chavistas e antichavistas. Eu estava sem fotógrafo, mas eu fui com uma equipe de televisão estrangeira e fomos, assim, um grupo. Tinha um cinegrafista, tinha um repórter, porque eu não posso me expor ao risco. Quer dizer, ninguém tem o direito nem o dever de se expor ao risco. Você tem que ser cauteloso e cuidadoso.